Ela anda, mas amiga, ela manda, ela briga, ou a manda, minha vida, minha vida, minha vida Ela desce, ela sobe, ela empina, é snob, é metida, sangue nobre, não dá mole se não se envolve Ô menina, então mostra o seu talento, que é o ria e o marom balançou o novo movimento Bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo Vai sarra pros maloqueiros que hoje eles tão te querendo Bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo Vai sarra aqui pro DJ que hoje eles tão te querendo Bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo Vai sarra pros maloqueiros que hoje eles tão te querendo Então tu não se esquece, então tu não se esquece Que é fácil demais, na pica você desce Que é fácil demais, na pica você desce Ela anda, mas amiga, ela manda, ela briga Ô Amanda, minha vida, minha vida, minha vida Ela desce, ela sobe, ela empina, é stop, é metida Sangue nobre, não dá mole se não se envolve Ô menina, então mostra o seu talento Que é o IA e o Maroba, lança um novo movimento Que é o IA e o Maroba, lança um novo movimento Bumum batendo, bumum batendo, bumum batendo Vai sarra pros maluqueiros que hoje eles tão te querendo Bumum batendo, bumum batendo, bumum batendo Vai sarra aqui pro DJ que hoje eles tão te querendo Então tu não se esquece, então tu não se esquece Que é fácil demais, na pica você desce Que é fácil demais, na pica você desce Que é fácil demais, na pica vou... E aí A CIDADE NO BRASIL